Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando o vlog do meu aniversário do Micael de 3 meses. Meu Deus, gente, parece que esse menino nasceu ontem e já tá fazendo 3 meses. Ele tava aqui dormindo e eu vou gravar o dia pra vocês. Vou começar a encher os balões pra poder montar o arco e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o arco sem... Como é que fala? Sem barbante, sem linha, sabe? Vou mostrar pra vocês, é bem fácil. Olha quem acabou de acordar, titias. Isso, meu Deus! Você dormiu essa neca gostosa? Vamos mamar? Vamos mamar. Vou dar mamar pra ele porque ele dormiu bastante, então ele já tá com fome. Se inscreva no canal, deixa seu like e bora lá pro vídeo de hoje. Tá até suado de tanto que dormiu. Que preguicinha. O Micael acordou, eu mostrei pra vocês, já mamou. E eu coloquei ele aqui do lado, na cama, que eu vou passar a roupinha dele. Olha o look dele, galera. Vai ficar muito lindo, gente. Super Mario. Já falei no outro vídeo pra vocês, mas o tema do meu aniversário vai ser Super Mario. Eu vou colocar esse cropped aqui, com a minha calça de coisa alta, né? Ela é alta. E vou passar a roupinha também da apresentação dele na igreja. Então, bora lá. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs Hiding all my roads to you Uh-oh Vou começar aqui a encher os balões, gente. E vou mostrar pra vocês como que eu faço o arco. Primeira coisa, você vai ter que encher balões, né? Então, eu vou encher aqui uma quantidade de balões. Esse pacote que eu compro aqui tem 50 unidades e é tamanho número 9. Esse aqui é número 9, tá? Sempre sobra, gente. Tem um monte de paquinho ali com um monte de balão. Eu acho que vai ter meses de sábio que dá pra usar, tá? Esse problema. Mas eu vou encher aqui, ó. Das duas cores de balão. Vermelho e azul, que vai ser a cor do meu adversário desse mês. Então, eu vou encher aqui. Tá brincando, filho? Olha aqui. Unlucky torn inside I put it to rest Because I'm coming home Coming home I am done I will stay To find Every hidden sign Take it all my roads to you gente enchi aqui uma boa quantidade de balões e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra montar o arco. Então vamos lá, você vai pegar um balão, eu vou fazer, dá pra você ir intercalando as cores da forma que você quiser, das cores que você tiver de balão, depois eu vou contar aqui quantos balões eu usei, pode ser que eu precise de mais, eu vou encher mais, mas você vai fazer um furo, pode ser com o dedo, pode ser com a tesoura, aqui na pontinha do balão, tá vendo que tem essa argolinha aqui, você fura, você fura, e aí eu vou fazer um pouco de vermelho, um pouco de azul, um pouco de vermelho, um pouco de azul, então primeiro eu vou fazer de vermelho aqui, tá? E aí você vai pegar a ponta do outro balão, ó, e vai passar dentro do buraquinho que você fez. Pronto. A ponta que você passou dentro do balão, você vai furar também, e vai enfiar o próximo balão. Ó, aí você enfia o próximo balão aqui, dentro do buraquinho que você fez, puxou o balão que você acabou de colocar, faz um furo nele, ó, e coloca o próximo balão. Você sempre vai puxar o balão que você colocou, ó, a pontinha dele, e o balão que você colocou, você fura a argolinha, e coloca o outro balão. E assim por diante, gente, ele vai montar o arco todinho. Então eu vou fazer isso aqui com todos os balões. E é muito simples, muito, muito simples. Aí depois é só você usar um... Alguma linha ou alguma coisa pra pendurar aí, da forma que você quiser, né? Aqui a gente usa uma... um barbante. Já coloquei aqui oito balões vermelhos, e agora eu vou colocar oito azuis. E não precisa fazer separado não, gente, é só encaixar no último balão que você colocou. É muito simples, muito, muito simples. Se você quiser intercalar, por exemplo, um vermelho, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, um azul, também dá. E aí fica a seu critério aí, né, o seu gosto. Encaixei oito azuis, agora eu vou encaixar mais oito vermelhos, e assim por diante. Finalizei aqui o arco, depois o Luciano vai colocar na parede, e eu mostro pra vocês como que ficou. Usei cerca de cinquenta e quatro balões, tá? Então, em cada parte dessa aqui eu coloquei oito, e nas pontas eu coloquei mais três pra ficar mais cheio. Coloquei mais três aqui na ponta do vermelho, e aqui mais três na ponta do azul. E aí ficou assim. Depois eu coloco na parede e eu mostro pra vocês. E aí sobrou esses balões aqui, que eles ali estavam estragados. Esse balão aqui eu não gostei não, gente. Tem uns que ficam com as pontas, sabe? Outros que ficam redondinhos, sei lá. Meio confuso esse balão aqui, porque esse daqui eu gostei, que é tudo redondinho. Mesmo padrãozinho, esse daqui não. Uns ficou fino, outros mais gordinhos, enfim, né? Agora eu vou tentar arrumar meu cabelo, porque daqui a pouco o Luciano chega, a gente dá banho no Micaela, arruma ele. Gente, nossos convidados chegaram. Ó, o Luciano tá colocando aqui o balão. Gente, olha como ficou o balão. Ficou lindo o arco. O balão não, né? O arco. E aí vem o meu pai, o Dudu, meu irmão, minha mãe. Ó, gente, olha o look dessa criança. A Pauliana. Oi, gente. Olha o look desse Mário. E eu coloquei esse negócio aqui, gente, porque... Senão ele molha toda a roupinha. Olha que coisa, só. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? E esse só lindo, mamãe? Olha que coisa, gente. E esse e só... E esse e... E esse e só? Eu acho que ele tá me rolando um maluco desse mês. Eしょ. 뒤를 vai sim sans Deus. Tchau, tchau. 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 6? 7 eu acho, mas então tá bom, tá menos de R$1 cada mês. Gente, viemos tomar, não tomar não. Tomar pastel e comer esse grande. Eu tô bugando já, comer um pastelzinho e o Mikael dormiu, ó. Mamou e dormiu. Gente, já chegamos, minha boca azuca, eu tava comendo bolo do meu aniversário que sobrou. E vou lavar meu cabelo, vou passar um pré-pull aqui. Esse daqui, ó, da Fashion World, que ele é muito bom. E eu vou passar aqui no comprimento do cabelo, pra poder lavar depois. Já apliquei aqui o pré-pull, gente, que serve pra proteger o cabelo do impacto do shampoo. Então, vou deixar a Gina aqui. Esse daqui é ação instantânea. Então, com três minutinhos ele já faz efeito. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho no cabelo. Vou separar uma roupa lá, porque eu vou tomar banho e aproveitar, né, lá no cabelo. E eu vou pegar uma roupa lá, porque ela tá dormindo. Ele veio dormindo. Tá tomando banho com o papai? Tá tomando banho com o papai? Tá tomando banho com o papai? Não tô indo tomando água. É, tá tomando água. É, tá tomando água. É o momento mais gostoso, né, filho? Amo tomar banho, gente. Amo tomar banho, gente. Amo tomar banho, né? Né? Né, mamãe? Ele vê a câmera, ele fica pensando na câmera. É esperto. Tá tomando um bom bebê de água, né? Ele fica lambendo o braço do Luciano com água. Quem que ficou nervoso porque saiu do banho? Quem ficou nervoso porque saiu do banho? Eu gosto de tomar banho, tia. Eu lavei o narizinho dele também. Lá no banho. Né? Tá bravo. Tá bravo. Oi, amores. Vem encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes eu queria dizer aqui que dessa vez não veio minha sogra, não veio meu sogro, não veio minha cunhada também. Eles foram convidados, mas eles não puderam estar no mesmo salário do Mikael. Então estavam, né, meus pais, meu irmão e minha cunhada. Minha irmã também não conseguiu vir. Ela não pôde vir porque o esposo dela tava trabalhando. E vieram também uns amigos nossos, que é vizinho aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Mikael tomou vacina hoje. Tô gravando vlog pra você também. Deixa seu like e siga lá no Instagram que eu tô deixando aqui na tela pra vocês. Que hoje a gente tá compartilhando sobre a vacininha dele lá. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!